Até Caetanos, mas tenho certeza que tudo vai dar certo, porque a cidade é boa, tá crescendo. Tá ganhando bons investimentos naquela localidade, isso é muito bom. E aí, vamos para o show? O produtor falou, chama o show Ronaldo Bem, então bora. Um sucesso em todo o Brasil, no palco da festa, aqui em Mirante. Chega pra cá que é hora de cantar com ele. Que machucar o coração, porque o romântico tá chegando. O mais romântico do Brasil. O mais romântico do Brasil. Nessa festa maravilhosa, porque ele canta bonito, ele canta bom. E essa banda maravilhosa vai mandar pra vocês o melhor som, a qualidade. Ao vivo no palco, sim. E o... E o... Ferrari! 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 Amém. 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 Tudo que é bom O mesmo é lá demais, o outro desconfia Joga a mão pro céu, joga a mão pro céu Vem comigo, santa, pois, vai! Mas você Eu quero ouvir Mas você ficou com minha vez, amiga Vai fazer de novo O que eu tô procurando Olha quem tá mais romântico do Brasil Chica! Não é da minha carne Tá ouvindo? Quem vai cantar comigo aí? Vambora! Dava bom demais Tudo que é bom E aí? O mesmo é lá demais, o outro desconfia Logo vem o sufoco Estou em virante Dava bom demais pra ser verdade Como diz o ditado Tudo que é bom E aí? O mesmo é lá demais Agora só quem tava com muita saudade Diz-se o Ferraro aí Joga a mão e canta, vai! Mas você Eu quero ouvir Maravilha! Mas você ficou com minha vez Se eu tiver a chance Tem homem solteiro aqui embaixo Homem solteiro Homem solteiro Vou trazer minha dança linda Que canta pra vocês Drica Bonai, vai! Mas você ficou com minha amiga Se eu te der uma chance Vai fazer de novo Vai pros braços da cadela E eu tô procurando Um namorado novo Mas você ficou com minha ex-amiga Se eu te der uma chance Vai fazer de novo Vá pros braços da cadela E eu tô procurando Um namorado novo Drica Bonai! Boa noite, meu povo Um lindo de mirante Que saudade que eu tava de vocês Nós que temos encontro marcado Tem um cumbacado há anos, né? História marcada há anos Desde o chameiro da Bahia Que a gente faz Essa festa com vocês E tô muito grato a Deus Por oportunidade mais uma vez De estar aqui hoje E aproveitando dessa oportunidade Eu quero agora Você que tá com seu celular aí no bolso Tira do bolso agora E acende a lanterna pra mim aí Pra gente cantar essa música junto Pode ser? Cadê o celular de vocês? Cadê o celular de vocês? Quero a luzinha acesa A luzinha acesa A luzinha acesa Só vou começar Só vou começar Quando todo o celular estiver aceso Quem tiver com o celular, claro Liga a luz Liga a luz Liga a luz Mais luz Mais luz Vá! Cadê a lanterna? Cadê a lanterna? Cadê a lanterna? Bora! Mais luz Mais luz Segura Mais luz Mais luz Tem mais Tem mais celular aí que eu sei Tem mais celular que eu sei Agora pra lá Pra lá Pra cá Pra lá Pra cá Pra lá E canta vai Pegue todos os CDs Pode ser mais algo Pico no vasinho imenso Levarei mirante no meu coração Vocês são foda Vocês são foda Obrigado Mirante Cê? Cê? Respeite a nossa história Peço em que toque Avivro! Vamos choçar um beijo E aí, lembranças do meu coração Sentados no sofá da sala Falamos da nossa paixão Eu digo as palavras e lembras Eu canto a nossa canção Memórias de um filme de amor E a galera vai cantar o refrão Joga fora do lixo Leve suas roupas O quadro da sala Sua liberdade Leve na sua mala Fico no vazio imenso Nesse amagamento Vou te arrancar Do meu pensamento Me deixe saquinho Eu e o violão Vou te deletar Do meu coração Chegou na guitarra A guitarra mais romântica E foi o fudido do Brasil Goste é curso? Sim, tá falando Viva! Cada sorriso no recorde Lembranças do meu coração Sentados no sofá da sala Falamos da nossa paixão Eu digo as palavras certas Canto a nossa canção Memórias de um filme de amor Quem sabe pode cantar com a gente Vambora! Vambora! Vem todos os CDs Vem com os nossos livros As fotografias Joga fora no lixo Leve chuvas Vem com o quadro da sala Fico no vazio imenso Nesse amagamento Colombo! Meu pensamento Me deixe saquinho Eu e o violão Vou te deletar Do meu coração Da Bahia pra todo o Brasil Você curte Mais um mante Do Brasil Ao vivo! Cante comigo Cante comigo Vai! Pegue todos os CDs Pegue todos os livros A dor E aqui E aqui O camura sai Sua liberdade Fico no vazio Feliz Desse amagamento Vou te arrancar Do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o violão Vou te deletar Do meu coração Beijo pra H de Barra do Sócio Marca a presença Obrigado! Viva! STB! Coisa de pele Beijo na boca Fazendo loucuras Cheirando a roupa No meio da rua Sinta e hora e meia Luga Sei que com o mundo Isso é tocado Eu tenho uma mulher Eu sei namorado Mas acontece Que o tesão Manda Neguinho Sua liberdade Cocó Quem nunca caiu Por atração Quem nunca dividiu Pra nós o coração Quem nunca viveu Renasceu No meio da vez Não existe ninguém Pra tirar a primeira pedra Eu aceito ser o seu africante Você aceita o seu lugar de amante E assim a gente vai vivendo Esse amor Para nada a ler Cheio de cemreco e perigoso E a galera que te mirou Cadê? Cadê? Cama comigo por favor Vai! Todo mundo já viveu Já passou por isso Que não se aventurou Fora do compromisso Sempre com o lugar de casa Sem querer por uma cita E não conseguiu faltar Nossa casa é desse jeito Mas você tá sempre Essa coisa proibida Onde você é desejado Ser amante ou namorado E nós somos apenas Mais um Quanto amarese Quem nunca caiu Por atração Quem nunca dividiu Nunca dois Sua nação Quem nunca viveu Não é na sua amiga Três, vai! Não existe ninguém Pra tirar a primeira pedra Eu aceito ser o seu africante Você aceita o seu lugar de amante E assim a gente vai vivendo Esse amor Para nada a ler Cheio de cemreco e perigoso Esse nosso amor de amante Cadê viragem? Cadê viragem? Vai, vai! Todo mundo já viveu Já passou por isso Tá filmado Se entregando com a seca E não conseguiu faltar Nossa casa é desse jeito Mas você tá sempre Essa coisa proibida Vou dizer o seu africante Vou dizer o seu africante Ser amante ou namorado Só que hoje é tão comum E nós somos apenas Mais um O top da rocha Se o Ferraro é pra você Tô ao vivo Ao vivo Tem flamenguista que ama Se o Ferraro aí Tira o pé pro chão Quem é? Quem é? Eu bem que te avisei Pra gente não brincar Brincar de se entregar É muito perigoso Alguém pode chorar Mas você se empregou Sem medo se jogou Voou para os meus braços Você brincou Alguém sabe cantar essa música pra mim? Vai, vai! O que você quer me Você tá lá e eu pra cá Melhor assim a filografia Vambora! Não era pra bichar O coração se apaixonar Eu senti meu primeiro parar Não era pra bichar O coração Eu bem que te avisei Pra gente não brincar Brincar de se entregar É muito perigoso Alguém pode chorar Se o Ferraro começou a dar aquele espetáculo aqui O mais romântico do Brasil Aqui na cidade de Mirante A praça tá lotada Vamos dar Colocando a galera pra cá O que você quer me dar Se for de um jogo Vou te parar Você tá lá e eu pra cá Melhor assim E Mirante Canta pra mim, vai! O lanço de medo Se não que pode Não era pra bichar O coração se apaixonar Não era pra bichar O coração se apaixonar Eu bem que te avisei Pra gente não brincar Brincar de se entregar É muito perigoso Alguém pode chorar O que você quer me falar Se for de um jogo Se for de um jogo Pode parar Você tá lá e eu pra cá Melhor assim E a galera Quem sabe Canta, vai! O lanço de medo Não era pra deixar O coração se apaixonar O lanço de medo Não era pra deixar O coração se apaixonar Eu bem, eu te avisei Se eu brincar com o amor O top da rocha Sinceração! Pronto é bares Tem mulher solteira aqui embaixo Mulher solteira Meu sexo não disse pra vocês Pronto é bares Vai papai, vai papai Tem coisas que a gente não Não consegue entender Mas simplesmente Também, obrigado A maneira pra gente se conhecer Se conhecer E o destino Sorriu pra nós dois Por você eu me apaixonei Respirei O teu ar Começo a vir de vez Por você eu me apaixonei Salvei O teu corpo Me explodiu de prazer Por você eu me apaixonei Jura, amor Por você eu me apaixonei Confesso a vir de vez Jura, amor Tem coisas que a gente não Não consegue entender Jura, amor Vai simplesmente Por você eu me apaixonei 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 Salvei O teu corpo Explodi de prazer Por você Jura, amor Jura, amor Por você eu me apaixonei Por você eu me apaixonei Confesso a vir de vez Jura, amor Jura, amor Jura, amor Jura, amor Jura, amor Um beijo pro prefeito querido Agradecer pelo carinho Pro prefeito municipal Admirante No nosso prefeito Wagner Ao nosso vice Emerson Nossa primeira dama Daniela Que tá aqui no palco Lindona de rosa Um beijo pra você Dani A Câmara de Vereadores A Chumeco Produções No nosso amigo Nosso parceiro Naldo Maia A Rosivaldo Produções Meu brother Um beijo pra vocês No coração Tamo junto E a vocês Pelo respeito e carinho de sempre Agora Quem tá comendo água Levante o copo Por gentileza Então agora Prepara o fígado Prepara o fígado Que do coração cuido eu Combinado? Vambora Frank Tavares Em Mirante tem Duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada E a que sabe de nada E a que sabe de nada Escovendo as lágrimas O choro na dispensa O chuveiro quente Filme de romance Disfarçada Disfarçada Se o amor não é uma Se o amor não é uma E se ela descobri Não é uma Se ela descobri Eu beco ela e ela Se ela descobrir Vem cá lá, vai ver cá Mas eu, mas eu No chuveiro quente Vivo de romance Disfarçadamente Mas não na frente De quem não traiu ninguém Canta comigo Com meu Canta com minha voz Canta com minha voz Canta com minha voz E o que é virante? Canta com minha voz Se ela descobrir Eu perco ela e ela Com meu Com o bolo Com meu amor E eu tô saindo por amor E esse amor não é o dela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela É o canal Maia Nós safadinhos que eu amo Tô aqui no bote que diz Que não bebe do cerveja e pinga Depois de um dia inteiro de trabalho Já é bem de tarde Me bateu a saudade Me bateu a saudade Sei que não posso ligar pra quem já viu Coração que eu doer Nunca mais é caí Chega agora Perdeu sua feminilidade E me bateu a saudade Daquelas que o coração arde 9912-5003 Olha eu recaí do caudemilante Que não bebe do cerveja e pinga Que não bebe do cerveja e pinga É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama Chama Sangue ativo Sangue de dones Se eu não posso ligar pra quem já me esqueceu Coração perdoe meu amor pra mais é caí Só que agora perdeu sua feminilidade Viu? Me bateu a saudade Daquelas que o coração arde Eu deixo com vocês Maquiagem 9912-5003 Olha eu e me lanche outra vez Canta pra mim Que não é caquiado Perguntar a saudade Misturando o mundo e me deixando Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei Que não é caquiado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Magico, magico, vem! Lembrei Que não é caquiado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Show light, show light e a brecha Uau! Tá isso te pega Tá isso luz Quem gostar faz o quê? O bom de ser mais romântico do Brasil Que as canções são inconfundíveis Passa um tempo, mas vocês continuam cantando com a gente Com essa aqui, ó Os dias passam madrugadas Tá isso te pega E eu sem você aqui Os dias passam, tudo passa Tá chorando por quê, meu amor? Não dá Sem teu amor Ficou deserto, meu coração Sem teu amor Ficou difícil Só ficar sem nervosinho, não vai te dar Canta comigo, faz, porque Inesquecível é Porque É infinito Me impediçou Inesquecível é O nosso amor Que vai ser Inesquecível em mim Perder Sem teu amor eu não sou nada De atitude, gostei Nada me faz feliz Perder você É o fim da estrada Mais frio sem você aqui Vem comigo, ó Não dá Sem teu amor E com o deserto meu coração Se deu amor E com o difícil respirar Inesquecível é O nosso lar É infinito E feitiço Inesquecível é O nosso amor Que vai sentar Sempre a morte Inesquecível em mim Mesmo que o tempo Te leve um dedinho E pra que eu caia Eu não vou te esquecer Acredito em mim O nosso amor É infinito Me feitiço Rosivaldo Inesquecível é O nosso amor Que vai sentar Sempre a morte Inesquecível em mim O nosso amor É infinito Inesquecível é O nosso amor Que vai sentar Sempre a morte Inesquecível em mim Ei, 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 ei Ei, ei Inesquecível é Ei, ei, ei Lancei música nova pra vocês A última lua Lançamento Toca e sussurros De ouvido E chuva De carichas E aquele beijo Que excita Passando em segundos Pro amor chegar E a gente não Queria parar Era nossa última lua E a gente não previa Do que ao amanhecer Do dia Aquela mensagem No meu celular Que ia fazer A gente terminar E o quê? Se eu soubesse Que ontem à noite Era nossa última vez E o quê? Teria Teria Se eu soubesse Que ontem à noite Era nossa última vez Teria Feito Amor Outra vez Teria Feito Amor Outra vez Feito Suí Eu falei Suí Suí Gabriel Percussão Mais gostosa Do Brasil Oh Mônica Era nossa última lua E a gente não previa Que ao amanhecer Do dia Aquela mensagem No meu celular Ia fazer a gente Terminar Se eu soubesse Se eu soubesse Que ontem à noite Teria feito Amor 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 Teria feito Amor Outra vez Lançamento Se eu soubesse Se eu soubesse Se eu soubesse Que ontem à noite Era nossa última vez O quê? Teria 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 Mais uma vez Se eu soubesse Que ontem à noite Era nossa última vez Teria 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 Tô lá Na sua música No Sportify Em todas as plataformas De pé e de baixo Sem mandação Se o Ferrari Vem sininho do top 2 Tá lá pra vocês Tá bom? Eu também amo vocês Rapidinho aqui Tá bom Só sonsa Tá aqui me xingando Quero na foto agora Tá assinando de lá Que eu te foto de lá É brincadeira O povo tá aqui O que eu não faço com você Viu? Pronto Agora Vocês serão a minha voz Combinado? Combinado? Acho que não é o meu não Agora vocês serão a minha voz Combinado? Combinado? Tamo bora Quero ouvir Me beijar Não deixa Não deixa Faz uma loucura por mim Diz que me ama Pelo menos uma vez Me manda flores, chocolates Ou talvez Me duteu se hoje Eu pintei o meu cabelo Faz uma loucura por mim Acorda cedo E preparo o meu café Deixa o mensagem Me dizendo como é Tão importante eu estar Na sua vida Sinto você Tão diferente Meu amor Meu amor Vejo que pra você Tudo aos poucos Se acabou E o que me dói É ver você Aqui Mas o seu pensamento Canta pra gente Que a gente dança aqui em cima Canta aí Quero ouvir Só vocês Me beijar Na boca Se calma Seu pensamento Não deixa Nada Seu farão Me dirão Sinto você Tão diferente Meu amor Vejo que pra você Tudo aos poucos Se acabou E o que me dói É ver você Aqui E essa galera Admirante Que tá feliz É capaz De fazer loucura De amor por mim Então canta comigo Vai Me beijar Na boca Não deixa Nada Me beijar Na boca Me chama de meu bebê Não deixa Nada Se fala E você E você E você E você Faz uma loucura por mim Me beijam Na boca O Brasil cantou E em mirante Não vai ser Diferente E toda vez que você Me disser Com meu peito Gritando Alô mirante Entre ser o seu amigo E não ser nada Eu pertenço Onde é que eu vou guardar Todo esse amor Que tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar Na sua mão E não poder Te levar pra casa Fica tão perto Assim da sua boca E não poder Me chamar Se um dia você me chamar Pra quê? Pra conversar De baixo de uma árvore E me contar Que se apaixonou Por alguém Esse dia Justamente nesse dia Eu não quero O que aconteceu Com sua amizade Cadê em mirante? Cadê em mirante? Canta comigo Obrigado E toda vez Que você Me disser Oi Eu vou responder Com o quê? Eu vou responder Amo vocês Amo vocês E toda vez Que você Me disser Oi Eu vou responder Essa aula Will Amo a peito Gritando Te amo Te amo Te amo Se um dia Você me chamar Pra conversar De baixo de uma árvore E me contar Que se apaixonou Por alguém É esse dia Justamente nesse dia Eu não quero Que aconteça Então são amizades Vem cantar comigo Vem cantar comigo Vem, vem, vem E toda vez Que você Me disser Oi Eu vou responder Com o peito Com o peito Te amo Vem, vem, vem Toda vez Que você Me disser Oi Eu vou responder Só Com o meu beijo Eu gritando Te amo Eu também amo Vocês Eu mesmo Eu amo Cante amor Inconflutível Xandega Meu coração Está só Ele está só Só quem tá solteiro Declara Meu Cavana Olha ele aí Doce Doce Como mel O que é que eu vou fazer Se você for Meu coração Que bate toda hora Te chamando Ele não aguenta Solidão E nessa hora Não tem esse Que não chora Chora Quando o meu É um quilombo De fora Dói, 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 dói Meu coração Vai com dó Se eu puder de novo Faria tudo diferente A gente só Quando o pé Manda de um grande amor Na gente A gente só Manda a gente Quem tá solteiro Quem tá solteiro Aí hoje Canta, vai Meu Chorando por você Sozinho Sem ninguém Ele está só Meu coração Meu coração Batei do seu Com a gente Pega Me agarra Se o Ferrari É gostoso O que é que eu vou fazer Se você for Me parar Como é que eu vou contar Para o meu coração Que bate toda hora Ele não aguenta A solitão E nessa hora E nessa hora Não tem esse Que não chora Chora Quando tem alguém Que ama A tua mulher Vai no canto Vai, dói, 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 dói Mãe, dói, dói, dói Coração Se eu pudesse Se eu pudesse Pareia tudo diferente A gente só Dá, dói, dói, dói Quando perde um grande amor Da gente A gente só dá, dói, dói Quando perde cada grande mirante Que tá solteiro Quem vai passar o de namorado E solteiro, câmera, vai Vai, dói, 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 dói Tá amarrado Chorando por você Sozinho, sem ninguém Ele está só Vai, dói, 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 dói Vai, dói, 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 dói Sozinho, sem ninguém Chorando por você Sozinho, sem ninguém Ele está só Meu coração está Meu coração está Só Prefeitura Municipal Admirante Prefeito Wagner Nosso vice Emerson Primeira dama Daniela Câmara de Vereadores Chamego Produções Rosivaldo Produções Beijo para Naldo Maia Até que filme Vem no show Cadê ele? Naldo Maia Naldo Maia está de conchinha Cadê ele? Penaldo Maia Eu não conheço Naldo Maia Não, Naldo Maia está de Busa Branca Cara de criança O homem está todo Não sei o que esse homem fez Né, Carol? Eu vou achar vocês Já, já Cadê? Como é que é? Vou lançar a música nova Para vocês Para vocês agora O nome da música é É Amor Sacana Já está em todas as plataformas digitais Em todos os paladões Já sabe? É bem assim Joga eu Na sua cama Faz amor sacana Joga eu Joga eu Aonde? Na sua Faz a sua fama Joga eu Vai Joga eu Aonde? Na sua cama Faz a sua fama Joga eu Joga eu Na sua cama Faz a sua fama Cola comigo que você passa de ano E ainda passa o dia dos namorados com o namorado amanhã Conta comigo bebê Um, dois, três Vou fazer tu esquecer A nossa ex Só imagina o bebê Nós dois no quarto Dando uma, duas, três Quero ver o seu corpo Molhado Mexendo gostoso Em cima de mim Vamos fazer de novo Ouvir de novo E aí Pode ser É só dizer Cadê a refrão? Cadê a refrão? Joga eu São vocês Joga eu Onde? Na sua cama Faz amor sacana Joga eu Joga eu Nossa cama Faz a sua fama Joga eu Joga eu Nossa cama Faz amor sacana Faz a sua fama Vem suí Eu falei suí Suí de Jones Chico Conta comigo bebê Um, dois, três Que eu vou fazer tu esquecer A porra do seu ex Só imagina o bebê Nós dois no quarto Dando uma, duas, três Quero ver o seu corpo Molhado Mexendo gostoso Em cima de mim Vamos fazer de novo E de novo E aí Pode ser É só dizer que sim Joga eu na cama Vai Vai Quero ver Joga eu Aonde? Na sua cama Faz amor sacana Joga eu Joga eu Na sua cama Faz a sua fama Joga eu Joga eu Na sua cama Faz amor sacana Joga eu Joga eu Na sua cama Faz amor sacana Vinte e um Pó É sem largada É assim Perfeio atualizado Resenha de sol Larga e começa a sair É só cena de álcool Estrado superado Localização de um balotado Ensino ações que tem alguém do lado Posta voltando pra casa seis Salta pra o barco o ex E quem perdeu foi o ex E o que? Mais um som Para de filmar Panel e vira tela Só sai saudade Nesse alto-falante Por trás de histórias Cê tá molhando o volante O som do carro Só pra retirar Para de filmar Panel e vira tela Só sai saudade Nesse alto-falante Atrás de histórias Cê tá molhando o volante Chorando bastante Quer mostrar que esqueceu Então Esquece antes Localização de um balotado Ensino ações que tem alguém do lado Posta voltando pra casa seis Só pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex Canta aí Canta aí Vai Vai Mais um som Quero ouvir Vai Só sai saudade Nesse alto-falante Por trás de histórias Cê tá molhando o volante O som do carro Só toque direta Para de filmar Panel e vira tela Só sai saudade Nesse alto-falante Por trás de histórias Cê tá molhando o volante Chorando bastante É mostrar que esqueceu Então Esquece antes O Bastante É mostrar que esqueceu Então Esquece antes Poco! Eu fiz pra você Nem perder seu tempo Querendo me conhecer Peço paciência Fique até o fim Vai ficar claro pra você Como ficou claro pra mim Seu beijo ficou ruim Não é assim do nada Seu ex-comigo De repente Pegou o rosto Pra balada Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Lembra quando eu te perdi Desce de outro alguém Você negou Você me traiu Levou o tempo Mas eu descobri Seu beijo era bom Era quase perfeito Vindo aqui tudo Que cê faz Cê faz pra feito Me traiu Levou o tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu beijo era bom Era quase perfeito Cê faz pro peito Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Diz que eu não vou Não tá legal Lembra quando eu te perdi Vai ser de outro alguém Você negou Chegou na parte principal Vai Você me traiu Levou o tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu beijo era bom Era quase perfeito Vindo aqui tudo Vindo aqui tudo que cê faz Eu gosto tanto de você Eu gosto tanto de você Mas isso tudo me dá Fio na barriga de mim Fio na barriga demais Muita brincadeira dos meus Só tem você em minha paz Mas eu não sei confiar Mas eu não sei confiar Oi, ninguém Você vê que você me faz bem Sei que tu quer me ganhar, meu bem Sei que eu também não sou de ninguém Você tá com a ponta? Já não, meu amigo Me dá uma molha por toda manhã Tem que me guarda que eu vou pra manhã O sem me guarda que eu também Fico a pila, meu pão, boca, de hortelã Explamei mais o som e tudo é tão bom Toda vez que é pra mim quero mais um Eu não sou só... Eu não sou qualquer louca Vai, vai! Eu sou bem melhor sozinho, sabe? Mas talvez tem um cantinho E cabe um pouco, quase nada Eu não sou de fazer sala Então pensa, então tenta Eu sou bem melhor sozinho, sabe? Mas talvez tem um cantinho E cabe um pouco, quase nada Eu não sou de fazer sala Então pensa, então tenta Bem suíno, bem, bem Bem suíno, bom Os caras são apaixonados Feliz dia dos namorados Já já eu tiro aí Ei, ninguém Eu sinto que você me quer bem Sei que tu quer me ganhar, meu bem Sei que eu também não sou de ninguém Tu só me ganha no olhar No jeito eu te amar Tu ainda canta bem Sei que sempre que eu pedi tu tem Sei que sempre que eu te chamasse, vem Pra me dar um louco toda manhã Bebe, me conta que eu vou da manhã Tu sempre que conta que eu também te guardo Me beija com boca de hotelão Escreve mais o som que tanto amor Toda vez que é pra mim quero mais um Eu não sou qualquer um Tu não é qualquer um Eu sou bem melhor sozinho, sabe? Mas talvez tem um cantinho E cabe um pouco, quase nada Eu não sou de fazer sala Então pensa Eu sou bem melhor sozinho, sabe? Mas talvez tem um cantinho E cabe um pouco, quase nada Eu não sou de fazer sala Então pensa Então pensa Eu sou bem melhor sozinho, sabe? Mas talvez tem um cantinho E cabe um pouco, quase nada Eu não sou de fazer sala Então pensa Quem gostou, faz o quê? Eu vou dar um beijo especial aqui pra galera De Caetano, de uma canção de presença Alô, Viúzo É Viúzo, é? Viúzo, Caetano Lá na cidade de Poções também, Bahia Completando hoje 38 anos Cadê ele? Cadê ele? Tá aí? É você? Parabéns, meu amado 38 só com essa cara de 90? É sério? Pera, dedê Alô, macacão Macão É macão? De maçã, não sei E morro tem pra dona Cré Dona Cré, um beijo É Cré mesmo, é? É Cré mesmo, é? Vamos até a saudade Ou você se apaixone Ô caralho do Mar, essa é pra vocês Feliz dia dos namorados Que surpresa boa Toda vez que eu vejo você Sinto uma coisa diferente Toda vez que eu penso em você Te vejo nos meus sonhos tão carente Ô Diego Campos! Por que você não cola do meu lado? Esquece as brigas todas do passado Vem comigo e venda a ser feliz Pare de dizer tá tudo errado Deixa eu logo ser seu namorado O resto de você não é quem diz Sorria que eu estou te filmando Sorria que eu estou te filmando Sorria que o coração tá gravando Ouça o nome aqui dentro de mim Sorria que o prazer já vem vindo Sorria que o nosso amor tá tão lindo Não quero ver você tão triste assim Sorria que eu estou te filmando Sorria que eu estou te filmando Sorria que o coração tá gravando Sorria que o seu nome aqui dentro de mim Sorria que o seu nome aqui dentro de mim Sorria que o prazer já vem vindo Sorria que o nosso amor tá tão lindo Não quero ver você tão triste assim Sorria que o seu trauma tá gravando Outra vez que eu vejo você Sinto uma coisa diferente Diferente Uma outra vez que eu vejo você Sinto uma coisa diferente Te vejo nos meus sonhos Tão carentes, tão carentes Porque você não cola do meu lado As peças delas todas tu passa Cheirinho, cheirinho, cheirinho Ser feliz Pare de dizer tá tudo errado Deixe logo ser seu namorado O resto de cheiro é quem diz Sorria que eu estou te filmando Sorria, o coração tá gravando O seu nome aqui dentro de mim Sorria que o prazer já tem Sorria, o nosso amor tá tão lindo Não quero ver você tão triste assim Sorria que eu estou te filmando Sorria, o coração tá gravando O seu nome aqui dentro de mim Sorria, o que prazer já tem Sorria, o nosso amor tá tão lindo Não quero ver você tão triste assim Ainda posso te ouvir me amar Sorria, o nosso amor tá tão lindo Sei, não vai mais me procurar Nem pretende me ligar Pois encontrou um novo amor Pois encontrou um novo amor Eu sei Se eu assumo o que é você O meu bicho, o meu querer Eu não consigo te esquecer Eu me lembro Que eu te pegava Que eu te pegava pelos cabelos Falava na cama Caio pra me choro Meu amor aqui no mar Me arrepiando o corpo inteiro Chorava, entrava e desesperava Você não quer iria parar Não, 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 não Amor gostoso e verdadeiro Abraços e beijos Como pode terminar Não, 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 não Ainda escuto Vem com a gente, vem com a gente Ainda posso te humilhar E eu me venho Me avançar Me beijar Oh, oh, oh Sei Sei Não vai mais Your love Ele tenha desabido e me ligar Quando encontrou um novo amor É assim Você não vai 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 Eu me assumo o que é você Amo o bicho e meuが Dignado Eu não consigo te esquecer Eu me lembro que eu te pegava Rolava na cama, caiu meu cheiro Meu amor, aquele mar E arrepiando o corpo inteiro Já era pra entrar me desespero Se não querem a parar Não para não, não para não, 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 não Amor gostoso Abraços e beijos Como pode ter Não, 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 não Ainda escuto Sui, Gabriel, Sui, Gabriel A percussão, Sui, Gabriel Ainda posso te ouvir me amar Ainda posso te ouvir me amar Me abraçar Paparazzi Paparazzi Não te quero mais Então me peço em paz Me persegue nas ruas Não estou na tua sede O que você quer de mim? Não quero mais Dinheiro ou glamour Quero uma vida simples Descobrir o amor Não quero mais Os seus flashes Nunca mais Isso não me satisfaz Sempre que eu saio à noite Ela me persegue Paparazzi Paparazzi Procuro uma vida simples Ela não me deixa Nego Paparazzi Descobrir o amor Descobrir o amor Procure você sempre Bem atrás Procuro uma vida simples Ela não me deixa Paparazzi Paparazzi Descobrir o amor Descobrir o amor Descobrir o amor Procure você sempre Bem atrás Procuro uma vida simples Ela não me deixa Não me deixa Não me deixa Não te quero mais Não te quero mais Tu me deixa Em paz Me persegue nas ruas Não estou na sua sede O que você quer de mim? Não quero mais Dinheiro ou glamour Quero uma vida simples Descobrir o amor Não quero mais Os seus vestes Nunca mais Isso não me satisfaz Sempre que eu saio À noite Dinheiro me percebe O que? Paparazzi 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 Descobrir o amor Descobrir o amor Descobrir o amor Procure você sempre Bem atrás Procuro uma vida simples Ela não me deixa Paparazzi 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 Descobrir o amor Descobrir o amor Procure você sempre Bem atrás Procuro uma vida simples Mas sei que não deixa Tu não me deixa Desce e me deixa Em paz Não te quero mais Procuro uma vida simples Ela não me deixa Não me deixa Descobrir o amor Descobrir o amor Procuro em paz Procuro em você Procuro uma vida simples Mas ela não deixa Não me deixa Essa é a nossa O que faço sem você? Não sei Sem teus carinhos me apeguei Vida, o meu mundo não é nada sem você Você já faz parte de mim Meu começo, meio e fim Contigo o meu sonho Hoje é tão real o nosso amor Foi Deus quem te viu Você é minha vida, sim É meu doce encanto Eu te amo tanto Chego a esquecer de mim Minha vida sem você desmorteia Os meus dias sem você se vagueiam Minhas noites sem você se cemdeiam São o teu prazer Nosso amor é um amor sem fim Como eu amo, meu amor, amar você Na minha vida eu vou sempre querer O teu prazer Pra vida inteira Pra vida inteira Pra vida inteira Pra vida inteira Mas não mais que no Brasil Eu falei swing Nani O que faço sem você? O que faço sem você? Não sei Sempre os carinhos me apeguei O que faço sem você? Você já faz parte de mim Meu começo, meio e fim Com você, eu sonhei Com você, eu sonhei E o que faço sem você? E o que faço? Você é minha vida, sim É meu doce encanto Eu te amo tanto Chego a esquecer de mim Minha vida sem você, eu sonhei Minha vida sem você, eu sonhei Minha vida sem você se vagueia Minhas noites sem você se cemdeiam Com o teu prazer Nosso amor é o amor sempre Com o meu amor, meu amor, amar você Minha vida é você querer O teu prazer Pra vida inteira Pra vida inteira A vida inteira Pra vida inteira Foi Deus quem te abençoe Você é minha vida, é meu doce canto Eu te amo tanto, cheipa, é esquecer de mim Minha vida sem você desnorteia Os meus dias sem você se vagueiam Minhas noites sem você se incendiam Com o teu... Olha a grafinha, olha Pra vida inteira Pra vida inteira Pra vida inteira Pra vida inteira Mais uma vez, vai Faz Pra vida inteira Pra vida inteira Pra vida inteira Pra vida inteira Vou apresentar pra vocês agora o meu balé, tá bom? É a primeira vez das meninas aqui em Mirante Aqui comigo Cadê? Luz na passarela que lá vem ela Luz Essa é Gil Mendes, Gil Fontes Luz na passarela que lá vem Gil Luz Luz na passarela que lá vem Deise Luz na passarela que lá vem Deise Glícia Luz na passarela que lá vem Clicha Luz na passarela que lá vem Clicha Luz na pastarela que lava em príncia Luz na pastarela Adriana Borai A nova loira do Tchan Adriana, deixa-me entrar Adriana, deixa-me entrar Adriana A nova loira do Tchan Adriana, deixa-me entrar Adriana, deixa-me entrar Adriana Gostaram? Quem gostou da Glistinho? Sabe o que ela tem mais de bonito e mais de interessante Elas todas, as quatro Que as quatro são flamenguista As quatro são flamenguista É E onde tem flamenguista tem isso aqui, ó Abandonado na Bahia, Capitão de Areia Capitão de Areia Abandonado na Bahia, Capitão de Areia Capitão de Areia Vamos embora Vamos embora Garoto abandonado na Bahia, Capitão de Areia Capitão de Areia, Capitão de Areia Abandonado na Bahia, Capitão de Areia Vezinho, 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 Vezinho Vezinho abandonado na Bahia, Capitão de Areia Capitão de Areia, Capitão de Areia Abandonado na Bahia, Capitão de Areia Vá, 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 vá Vezinho abandonado na Bahia, Capitão de Areia Capitão de areia, capitão de areia Giovânia abandonada na Bahia Capitão de areia, capitão de areia Vai, 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 Cristian! Cristian abandonada na Bahia Capitão de areia, capitão de areia Abandonada na Bahia, capitão de areia Vai, briga, vai, briga, vai! Adriana abandonada na Bahia Capitão de areia, capitão de areia Pra meguista! Abandonada na Bahia, capitão de areia Capitão de areia Segura, segura, segura Só pra gente tem mulher, não foi mais gente Só mulher Só foi mulher agora pros homens Tem mulher solteira embaixo? Tem mulher solteira? Pega o rabo de Franca aí, pega o rabo de Franca Cadê Franca? Correu por quem? Por que tu tá correndo? Venha, venha Vem Franquinho abandonado na Bahia Capitão de areia Vai, capitão Vai pra aqui, vai pra aqui, vai Abandonado na Bahia Capitão de areia Capitão de areia Abandonado na Bahia Capitão de areia Capitão de areia Abandonado na Bahia Capitão de areia Vixe, tá fora Quem gostou faz barulho! Meu gente Quero parabenizar, aproveitar o municipal de mirante Primeiramente pela festa maravilhosa Pra acreditar Em nós, nosso entretenimento Nós artistas principalmente Muita banda boa Que está por aqui, nesse palco Tá bom? E olhar pra esse balão aqui Não tem como Desejar um feliz São João Pra todo mundo Agradecer a Deus Por estar nos permitindo Mais uma vez De estar comemorando Essa festa grande Glória de Barra do Chorce Um beijo pra vocês Glória de areão, tá bom? Poções Estou marcando presença Tá bom? Bom Jesus da Serra Um beijo pra galera de Bom Jesus da Serra Em agosto Tamo lá, se Deus quiser Porque eu sei que Ele quer Alguém gosta de São João? Eu prefiro São João Alguém mais comigo? Eu sou São João o ano todo O ano todo Eu canto meu rosto romântico Mas eu sou São João o tempo todo A prova diz que minha banda vai comigo Bora ver O que que sai? O caminho se conhece Cantando Então, vez em quando É melhor se perder Perdido, fica perguntando Vai só procurando E achar sem saber Perido é se encontrar perdido Deixar sem sentido Não olhar, não ver Bom mesmo é ter senso sentido Sair distraído Espalhar bem o querer Canta! Deus me proteja de mim E da bondade E da bondade Da pessoa ruim Deus me ilumine e guarde E ilumine e zélia Assim Deus me proteja de mim E da vontade De gente boa Da bondade Da bondade Da pessoa ruim Deus me guarde e ilumine e zélia Assim Caminho se conhece Caminho se conhece Deus me ilumine e guarde e ilumine e zélia Deus me proteja de mim E da bondade De gente boa E da bondade Da pessoa ruim Deus me guarde e ilumine e zélia Assim Tenta vários Bora! Eu declaro aberto Da temporada Do São João O mais gostoso do Brasil Mais romântico do Brasil Vamos lá Tchau! Se a gente lembra Só por lembrar O amor que a gente um dia perdeu Saudade até que assim é por O cabra se conhecer Que é feliz sem saber Pois Deus sofreu Porém se a gente vive a sonhar Alguém que se deseja rever Saudade até que assim é ruim Eu digo isso por mim E vivo doida Canta como canta Vai! 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 Aqui me der Saudade até que assim faz doer Que é marca que nem xiló E ninguém pode dizer Que me deu triste a chorar E o quê? Saudade Meu remédio é cantar Saudade Saudade Meu remédio é cantar Saudade Meu remédio é cantar Saudade Meu remédio é cantar Canta vários Mais sucesso A noite passa devagar Estou aqui deitado só Só O tic-tac do relógio Me aqueço com o seu lençol Gostaria de saber Onde você está Hoje a noite você não vai acabar Sozinha Eu nunca me cortei Até te conhecer E agora você me escolhe Vamos deixá-lo sozinho 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 Então me diz por que você não Só me diz que não Não, não vai 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 Não, 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 não Mais sucesso Círculo de terra Vamos cantar Vamos cantar, minha gente Meu corpo já não Meu corpo já não sabe o que é pra ser Agora vou voltar Vou voltar a ter tempo sem você Por que, por que, por que? Nada Nada Fico pedindo Chameu Que vontade Pra te ver você Nossa foto sobre a mesa E a galera vai cantar comigo Vai Vou sair de ver Vou sair de ver Vou voltar a ter tempo sem você Minha vida é vazia Sem graça Como um dia sem som Vou sair de ver agora Vou voltar a ter tempo sem você Nada Nada tem graça, baby Fico pedindo Quem gostou faz o quê? Viva São João Viva São João Peraí, Betinho Peraí, rapidinho Tem um recadinho especial aqui Cadê? De nosso amigo João Mão da menina? Tem uma participação especial aqui com vocês Nosso amigo Querido Rosvaldo Chamou aqui Aline Das patroas Quem conhece aí Aline das patroas Dá um gritinho Aê Cadê ela? Aqui Tudo bom, Aline? Oh, meu Deus Obrigado Aqui de Caetano Tem alguém de Caetano Aí, minha gente? Caetano é terra boa Tem muita coisa boa Música boa Artista bom Tá bom? Vamos cantar o quê? Quer cantar o quê? Você fala aí Quer pedir essa paixão? Bora Dá pra seis, menino Onde está? Não, vamos cantar uma Comparati Conhece Nada Se comparati Aê Conhece tudo Bora Melhor Isso mesmo Tá tudo aqui Aline E banda As patroas Não é isso, Aline? Liga o seu microfone Não se não pegar as pecantes do meu Não se preocupe não Bora Partiu O nome dela é Aline O nome da banda é As patroas Ó, Caetanos, um beijo Patroa, toma pode Caetano, marcando presença Receba com carinho Eu tô vendo vocês aqui, ó Vem Quando estou em silêncio Ainda recordo Quando encontro com alguém Pra desabafar E distrair os meus pensamentos Até em meus sonhos Eu consigo ver lá Tem coisas que a gente deixa pra trás Mas um dia acabar sofrendo Não quero chorar E vou evitar Esconder até dos meus amigos Senhoras e senhores, com vocês Aline, da banda das patroas Nada se compara a ti Nada se compara a ti Nada é comparado a ti Nada é comparado a ti São flores para o meu amor Vem deixar só te respirar Mas nada se compara a ti Nada se compara a ti Nada é comparado a ti Nada é comparado a ti Se um dia voltar a amar Não será ninguém igual a ti Chega na guitarra Chega na guitarra Aline Que prazer, meu amor Tá lindo Bem-vinda Inevitável É inevitável É inevitável Não é por acaso E quando acordo Sente o seu cheiro E o calor De cada momento Fico sozinho Prefiro dar o tempo É só Aline Passar Que tudo fica E volta logo O amor Da gente Que é lindo É chorar Então depois Se acabar Eu vou parar De lamentar Meus sentimentos E a galera Agora vai Com a Aline Cantar Mas nada se compara a ti Mas nada se compara a ti Nada é comparado a ti São flores para o meu amor Me deixa só te respirar Mas nada se compara a ti Nada é comparado a ti Nada é comparado a ti Se um dia voltar a amar Não será ninguém igual a ti Mas nada se compara a ti Nada é comparado a ti Nada é comparado a ti Nada é comparado a ti São flores para o meu amor Me deixa só te respirar Mas nada se compara a ti Nada é comparado a ti Nada é comparado a ti Nada é comparado a ti Se um dia voltar a amar Lentarei as patroas aqui Inevitável Inevitável Nada é comparado a ti Nada é comparado a ti Quem gostou de Aline dá um gritinho Ai! Ei, Caetano, só tem gente boa, né, minha gente? Dá um beijo na galera de Caetano pra mim, viu? A galera de Caetano está aí presente Todo mundo... Seu Instagram Manda por te seguir no Instagram aí, vai Manda por te seguir no Instagram Conseguiu? Segue lá no Instagram Arroba Aline Pérez Pronto, e manda as patroas Um beijo Obrigado, meu amor Vetinho na boteira! Uau! Tchau! 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 Chica! Ele tá sempre achando essa música Me liga, me diz que ainda Me ama Não aguento mais Tanta solidão Quando se foi, levou A minha paz Eu não vim mais Oh, meu amor Me liga, me diz que ainda Me ama Não aguento mais Tanta solidão Quando se foi, levou A minha paz Eu não vim mais Oh, meu amor Canta comigo, vai! Como no filme Chorei Pra mim Mas fui eu quem te perdi Como no filme triste Chorei Como a fiorca que deu pra mim Como no jogo Mais o que? Mais o que eu quem perdi Onde estás? Por que você não vem? Tô aqui, ó! Olha, amor, igual É tão difícil de esquecer Me mata, amor! Onde estás? Por que você não vem? Por que você não vem me ver? Te dizer Qual eu não vem... Por que você não vem me ver? E eu não sei o por-niguinho Mas nem o por-niguinho A residência Vai, vai! Me deu um sinal Tem muitas coisas pra dizer Tem flamenguista apaixonado Por mais ou mais o Brasil Jovem o som, vai! Vamos, Edis! Eu vou continuar sonhando Só você não vê que eu estou chorando Resistindo a dor, se a vontade Me inspira, rouba a gila, se eu morro, tá de lá O tempo passa o dia inteiro Eu fico a te imaginar Um desejo de poder de novo Te encontrar Sou linda Sou linda A saudade tá me machucando Não tô mais agotando sem você Aqui Tá difícil ficar sem você Vem tomar conta de cantar comigo, vem, vem, vem Eu vou continuar sonhando Não sei antes, mas eu tenho que esperar Só você não vai se derrubar chorando Resistir pra mim Volta a respirar O meu tempo está se acabando O meu tempo está se passando Mentiras e verdades vão se misturando Agora eu quero ouvir só a mirante cantar Quem lembra dessa, solta a voz Chamarei Mas nem apenas uma Menina Te amarei, minha vida, se preciso for Mas nem apenas uma Menina Sempre amarei Sempre amarei 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 Só que nos campanhas o quê? Obrigado, Pirante! Agradecer a nossa prefeitura municipal É a cidade que eu tenho um carinho muito grande Nosso prefeito, Vago Nosso vice, Emerson A sua primeira-dama, Daniela A sua amiga Produções, Câmara de Vereadores Rosivaldo Produções Nosso amigo Wagner de Boa Nova Aquele abraço também Bom Jesus da Serra Um beijo pra vocês Nosso locutor querido aqui da nossa região Ronaldo Mendes, um beijo Seu coração, você é nosso E a cada um de vocês pelo carinho e respeito Do nosso trabalho De sempre, tá bom? Já cantamos, já dançamos Já comemos água Né? E agora eu quero deixar o melhor de mim O melhor da minha banda pra vocês Porque a gente tem que ir embora Mas tem que deixar o melhor E o melhor é ele pra vocês Eu preciso aprender um pouco aqui Eu preciso aprender um pouco aqui Eu preciso aprender um pouco ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque ele é quem cuida de mim Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de mim Porque ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Eu amo a sua casa Eu não ando sozinho Não estou sozinho Pois sei Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Eu não ando sozinho Eu não ando sozinho Eu não ando sozinho Não estou sozinho Pois sei Deus cuida de mim Se na vida não tens direção É preciso tomar decisão Eu sei que existe alguém que te ama E ele quer te dar a mão Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque ele é quem cuida de mim O meu Deus Ele cuida de cada um de vocês Deus cuida de mim Na sombra das tuas asas Deus cuida de mim Eu amo a sua casa Eu não ando sozinho Eu não ando sozinho Não estou sozinho Pois sei Deus cuida de ti Deus cuida de mim Na sombra das tuas asas Deus cuida de mim Eu amo a sua casa Eu não ando sozinho Eu não ando sozinho Eu não ando sozinho Eu não ando sozinho Pois sei Meu Deus cuida de ti Deus cuida de mim Eu não ando sozinho Eu não ando sozinho Eu não ando sozinho Eu não ando sozinho Obrigado, Mirante Fiquem com Deus E não se preocupe Que estou indo com ele Tchau Obrigado Eu não ando sozinho 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 Sim, o Ferrari E aí? Sim, o Ferrari Que show sensacional A galera na praça Todo mundo curtindo com a gente É só alegria Vamos agora preparar o palco Pra metrô do fogo Tá chegando, galera E assim vamos que vamos Na madrugada Porque a festa É a melhor da região Olha De todos os tempos Que estrutura Que programação maravilhosa A nossa decoração Bem cultural Tem tudo a ver Com a nossa festa Nos 33 anos Da nossa querida Mirante Bom demais É só alegria Todo mundo veio Curtindo com a gente A galera tá que tá E aí, macarrão Balança aí Bota o coração Dessa juventude Pra bater mais forte aí Manda, manda Manda o som